E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje, galera, venho trazer novidades aqui pra vocês, é isso mesmo, o novo festivo aqui do game para a alegria dos lolicões é a Merlin, a Merlin em sua forma verdadeira, a Merlin lolizinha ali, criança isso mesmo, galera, ela veio aqui, tá? Ela é uma personagem que aparentemente, vou mostrar aqui a gameplay pra vocês, tá? na tela, aparentemente ela não é uma personagem de DPS, aparentemente, mas a gente vai ter que esperar aqui a vinda dela no game pra que a gente possa ter a certeza, ok? Ela tem nas suas duas cards de habilidade, uma card de dano individual, uma card de dano em área com um tornado de fogo em sua habilidade de dano em área, como vai ser mostrado aqui na gameplay pra vocês e também uma habilidade de dano individual, que daí é com o elemento gelo já na sua ultimate, ela consegue causar um pouco de dano, porém acredito que seja uma ultimate mais de suporte devido a ela colocar em sua ultimate o cubo perfeito isso, cara, ela coloca na sua ultimate o cubo perfeito, então é interessante aqui eu não sei se ela vai conseguir causar bastante DPS em card porque a gente não sabe qual seria o seu time de potência, né? o time do qual vai potencializar o seu dano aqui eles só mostraram com personagens aleatórios botaram ela aqui no timezinho de King e Hendrickson e do outro lado colocaram com um timezinho lá de The One que tá um batalhando contra o outro aqui mas a gente não sabe exatamente como que vai ser essa potência mas eu acredito que o cubo perfeito em sua ultimate vai ser um shield bem forte, né? deveria ser um shield que vem de ultimate, não vem de card, né? então eu acredito que é um shield que consiga tancar e muito, né? a gente vai ter que ver aí tá o seu dano individual o que não deu pouco dano, não, cara 84 mil não é pouco dano, não 80 mil o seu dano em área deu cerca de cento e poucos mil né? então vamos ter que ver, né? pra tirar todas as dúvidas vamos ter que chegar e ver ali na sua chegada ao game, né? pra ver se ela realmente vai ser uma personagem aí que vai dar um peso dentro do jogo ou não, tá ok? mas é muito interessante, né, cara? gostei demais que tenha sido a Merlin a Merlin é muito da hora, cara a versão lolizinha dela chegando aí ao game, então, tá? ela tem uma gameplay até que bem legal a animação da ultimate tá mostrando é bem da hora dela também, tá? eu gostei bastante da questão de todas as habilidades o Showcase que eles mostraram aqui foi um Showcase bem interessante nada assim é... como eu posso te dizer? impactante referente a Merlin pelo Showcase mas a gente nunca deve seguir Showcase, tá galera? nunca deve seguir um Showcase porque Showcase será sempre pra apresentar ali o personagem mas nunca será nem sua potência máxima, ok? então vamos lá, galera o que eu queria mostrar pra vocês referente as novidades é isso, tá galera? a Merlinzinha vai estar chegando no game claro, eu vou estar trazendo mais novidades em demais vídeos aqui, né? conforme eu vou vendo as coisas aqui na livezinha lá do JP, tá? então eu vou estar mostrando coisas diferentes aqui pra vocês sim, vou estar trazendo mais novidades aqui pra vocês mas pra esse vídeo eu queria mostrar pra vocês é isso os Lollicoins estão indo à loucura estão pirando também tem novas armas que vão estar chegando pro game como algumas se a Chifols do King e afins mas isso daí eu vou estar trazendo em um outro videozinho aqui mais explicativo pra vocês mas de momento vou estar trazendo essa notícia bombástica pra vocês da de um novo festivo ser a Merlin Lolli cara, tô ficando por aqui vejo vocês na live às 16 horas tamo junto, valeu é nóis família obrigado pela moral pelo apoio por todos os likes vocês se deixaram no canal tamo junto é nóis e fui